As fintechs. As fintechs eram os que mais queriam que o Open Bank chegasse no Brasil o mais rápido possível. O Banco Central apertou o botão e começou a acelerar o processo do Open Bank. Vamos lá, Open Bank. O Open Bank, como vocês sabem, é a segunda fase onde terá mudanças para nós que somos brasileiros e que vamos tentar usar esse conceito do Open Bank, o Open File. Ocorre que quando começou a onda do Open Bank pelo Banco Central, a primeira fase foi a divulgação em massa para que todos nós fizéssemos o pré-cadastro, como vem acontecendo agora, você pode fazer o pré-cadastro do Open Bank, em todas as instituições financeiras. E quem mais estava desesperado e interessado ao Open Bank? O maior de todos eles. As fintechs. As fintechs eram os que mais queriam que o Open Bank chegasse no Brasil o mais rápido possível. O Banco Central apertou o botão e começou a acelerar o processo do Open Bank. E por que isso? Porque, gente, as fintechs são as que mais sofrem perante ao sistema financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Nubank, por exemplo, que é a maior fintech da América Latina, do Brasil, a sétima maior do mundo, mais valiosa, o Nubank quer entrar e conhecer o que eu tenho de dados, por exemplo, se eu permitir, com o Santander, com o BRB, com o Banco do Brasil. O C6 Bank, ele quer saber como é o meu relacionamento com o Santander. Hoje, eles não sabem. Hoje, o que eles têm de ferramenta é o que é dado pelos birôs e algumas ferramentas de mercado que nós não divulgamos. Mas, um notório, uma situação onde eu vou abrir as portas para o Banco A acessar o Banco B, não existe isso hoje, devido ao sigilo da informação. E o que acontece com o Open Bank na segunda fase, que vai começar agora dia 15 de julho? Eu vou ler para vocês um trecho onde o Banco Central divulga o que vai acontecer. Depois, teremos uma terceira fase e a última fase em dezembro. E aí sim, em janeiro de 2022, começa para valer 100% o Open Bank. Mas, eu já divulguei para vocês aqui no canal e dei uma esplanada das coisas que vão acontecer de modo geral. E para que vocês entendam e simplifiquem a situação, assim que eu apertar e dê a possibilidade para a Fintech acessar ou o Banco A ou o Banco B, acessar o banco que eles querem acessar, abrir as portas para acesso aos meus dados, eles terão informações suficientes para conhecer quem é você, quem sou eu. É perigoso isso? De novo, se existir a fraude pelo banco, pela Fintech, tá certo? Em, eu não permiti o Nubank acessar o Santander. E o Nubank tiver dados, tiver dados do Santander sem minha permissão, é um crime. Então, eu vou acionar o Banco Central para punir o Nubank. Estou dando um exemplo, tá bom? E o mesmo acontece com os bancos. Por exemplo, o Santander, ele quer acessar o Bradesco. Você fala não para o seu gerente. Aí, ele dá um jeitinho lá e fala que você falou sim, acessa os dados. Você descobriu isso? Pune o Bradesco. O Bradesco será punido por isso. Então, o Banco Central está se preparando para que, se acontecer alguma fraude, punem os bancos, tá? Igual aconteceu com o Pix, com fraudes e fraudes e fraudes. Bem, todo começo não é fácil. Todo começo tem sim seus problemas. Não, estão testando? Não. Eles estão fazendo pré-cadastro, testando com a gente só se for nos bastidores. Porque, por mais que nós somos beta, nós não estamos vendo mudança nos dados referentes ao beta, né? Então, nós iremos ver isso a partir de quando tudo estiver funcionando perfeitamente. Tá certo? O Open Bank, ele chega de forma que... Você imagina um banco, por exemplo, o Itaú, que é o mais carrancudo. Não deixa de jeito nenhum eu ser aprovado em um cartão de crédito. Então, eu quero ser aprovado na Credicar e o Itaú, de cara, você faz o cadastro, chega em segundos, pimba! Analisamos seus dados e não encontramos informações suficientes, por isso estamos reprovando sua proposta. Não é assim que o Itaú faz? Então, segundo o Open Bank, eles terão informações suficientes para tentar evitar que isso aconteça. Então, eles podem acessar os dados do Santander, que é a minha conta, e ver o que eu tenho com o Santander. E por que ele me nega quando eu peço um cartão? Segundo o Open Bank, nós teremos maiores análises de crédito que vai dar segurança para a instituição para aprovar crédito. Vai acabar com os birôs? De jeito algum, é outra coisa. Tem nada a ver isso o Open Bank com o birô. O birô vai analisar consulta, história de pagamento, mal pagador. O Open Bank é outra coisa. O Open Bank é você saiba os dados do banco tal e vão analisar investimentos que você tem com o banco, qual é os modelos de cartão que você tem, se é Gold, se é Plat, se é Black, se é Infint, se é Standard. Vai analisar cheque especial, empréstimo, juros. Não é se você é mal pagador, não é isso. Vai analisar os produtos que você tem, os juros que você pegou. Por exemplo, foi que nasceu uma casa. Santander me ofereceu R$6,99. Aí vamos supor que o Bradesco vê isso e fala, não, eu te ofereço 5,5%. Traz para mim que eu te faço por 5,5%. Ou seja, terá uma guerra, uma disputa acirrada entre eles, quem é o melhor? Quem vai me dar mais? Com isso, gente, vai acontecer uma mudança drasticamente no país. Porque você imagina se o C6 Bank acessa os dados do Santander e ele vê que eu sou um bom cliente lá. E ele fala, Leandro, eu te dou para você aqui um cartão Black, eu já tenho, né? Eu te dou um exemplo. Um cartão Black com limite tal, cheque especial tal e te libera um empréstimo tal para você trazer a sua conta e movimentar com a gente. Vai acontecer isso. Eu largo o Santander e vou para o C6 Bank. Quem gosta de banco digital é um prato cheio, né? Quantos membros do canal que eu vi que era Itaú personalité pelo C6 Bank liberar um cartão Black sem anuidade, dar um cheque especial alto, dar um empréstimo alto e dar um cartão com R$150 mil de limite, o cara cancelou o personalité e foi para o C6 Bank. O C6 Bank, ele está errado? Ele está certíssimo. Porque o banco não me dá nada, eu vou para aquele que me dá. E de graça. Tá certo? Então o cara vai economizar tarifa, vai economizar anuidade de cartão de crédito. Segundo a operação do Open Bank, isso será factível. Isso será possível na nova fase do Open Bank. Então, quando nós tivermos a operação redonda, isso vai acabar só em dezembro, então nós teremos as quatro rodadas, as quatro fases concluídas do Open Bank. Eu vou continuar com vocês explicando isso daqui, mas veja o que a primeira fase já foi, que é o pré-cadastro. Vamos entender agora a segunda fase? Só para que vocês saibam o que o Banco Central diz no site do próprio Banco Central, que foi o idealizador do projeto. A parte fase 2, que será dia 15 de julho, os clientes que se quiserem poderão solicitar o compartilhamento em... Olha bem! Dia 15 de julho agora! Dia 15 de julho agora! A partir desta fase, os clientes, se quiserem, poderão solicitar o compartilhamento entre as instituições participantes de seus dados cadastrais. Informações sobre transações em suas contas. Gente, transações em suas contas. Cartão de crédito. Produtos de crédito contratados. POR 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 P